Passa carro, passa caminhão, fica o poeirão. Estrada que era vermelha de terra, que o progresso trouxe, o asfalto encobriu. Encobriu não, aqui não tem asfalto não, é terra e eu voltei, voltei pra ficar. E pra colocar meu sapatinho, olha só. Sidney Almeida, mostra aqui meu filho. Rapaz do céu, onde que eu fui enfiar meu sapatinho de novo, hein? O sapatinho tava engraxado, passei o fim de semana engraxando o sapato. Mas viemos aqui pra rua, de chão batido, aqui no sítio Recreio dos Bandeirantes. No setor de Xecras, aqui próximo a GO 070, saída pra Inhumas, Goianira. O pessoal chamou e a gente veio. Veio por quê? Mês de julho, tempo seco, época de doenças respiratórias, complicação. As crianças sofrem, os mais velhos sofrem, quem tem asma, aquela coisa toda. E aí aqui como a gente vê, rapaz, tá fofinho, ó. Parece até um bolinho, tanto que tá fofo. Passaram a patrola, estamos aqui na Alameda das Oliveiras. Passaram a patrola aqui, o chão ficou fofo. E olha aqui, tem crianças, tem adultos, o pessoal tá reclamando dessa poeira danada. A comunidade chamou e a gente veio mostrar. Como é que é? Qual que é o problema aqui da região? Você tem tempo que mora aqui, né? Tem, 20 anos já. 20 anos? 20 anos que eu moro aqui e nenhuma, nada pra gente. E aí, qual que é o problema aqui pra vocês? O problema da gente é mesmo a poeira. A poeira e a gente tá precisando de asfalto aqui mesmo. Asfalto. E aqui também o Parque Maracanã também, que é do mesmo jeito, é um poeirão lá só também. Aqui é difícil pra gente. Aqui é o Recreio Bandeirantes. Do lado de lá da GO 070 é o Parque Maracanã. Só tem uma parte lá pavimentada e outra não. E aqui, tá aqui essas ruas de terra. Como é que é? Com a criançada, nesse tempo seco, com a poeira, dá trabalho? Conta pra mim. Dá, dá trabalho, porque gripa muito, né? A garganta fica ruim e esse poeirão danado é difícil. Os carros dessa aqui em alta velocidade, é muito perigoso aqui. E a meninada também dá problema respiratório, gargantinha inflamada, aquela coisa? Dá sim. Os meninos vivem gripados. É isso aí. A gente tá aqui no meio do pessoal, conversando com todo mundo. Todo mundo mantendo o distanciamento correto. A gente também é afastado. Tem esse problema aí da pandemia, da Covid-19, coronavírus. Mas tem também os problemas comuns, né? Dificuldade respiratória que todo mundo tem, se a gente comer poeira demais, principalmente pros mais idosos, é um problema danado, né? Com certeza é um problema danado. E esse problema nosso aqui é constante. Na época da seca, é a poeira, que você viu aí o tanto. Carro constante e passa o tempo. Na época da chuva, é um lamaçal e buraco na rua. Nós temos sempre esse problema. Quando não é um, é o outro. Como é setor de chacras, às vezes se não tiver nos planos de asfaltar, vocês pensam que existem outras soluções. Pensamos em uma solução sim, um cascalhamento, né? Seria esses resíduos dos outros setores que estão tirando pra colocar aqui. Afinal de contas, é um setor de chacras, mas nós pagamos nossos IPTUs. A Francisca convidou a gente pra entrar aqui na casa dela, pra gente poder observar essa questão aqui da sujeira. Como é que é o dia inteiro aqui? É limpando toda hora? Toda hora, porque toda hora é poeira. Poeira, ainda mais que meus pais é idosos, né? Os dois aqui. Eu tenho duas crianças também, o tempo todo. Aí você já trabalha como diarista fora e aí tem serviço triplicado, porque a casa também não para limpar. Também, né? Eu trabalho fora e trabalho em casa o tempo todo, porque não para. Aí passa o dedo aqui, direto, tem que... Ó, eita! Rapaz, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. E ela já limpou hoje? Já limpou hoje aí. Já limpou hoje. Já limpei hoje. Não sei se a câmera consegue mostrar. Olha só, já limpou. Já limpou na poeira, porque à noite, né? Como é que é pra colocar a roupa no varal aqui? Aqui eu coloco à noite, tiro cedo. Coloca à noite, bem à noite mesmo. À noite, tiro cedo. Por quê? Por causa da poeira, porque a roupa fica só a poeira aqui. Essa aqui você já correu e tirou? Hoje cedo. Acordei, a primeira coisa que eu fiz foi tirar essas aí do varal ali. Tem mais pra tirar? Tem, vou tirar agora. Quer ajuda? Vamos lá. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, mostra aí, mostra aí que a gente tira, vamos lá. Corre que tá vindo a poeira. Corre, danado. Complicado, não é? Complicado aqui pra nós, viu? A gente queria uma solução pra cá, porque tá difícil. Agora me conta uma coisa. Quando é pra passear, por exemplo, quem não tem um carro, não tem uma moto, pra passear pega o busão, né? Pega o lotado. Como é que é? Pra chegar lá tem que ter uma proteçãozinha no pé pra não ficar sujo, né? Ah, geralmente a gente leva um paninho molhado, chega lá no ponto e a gente passa, então vai com a sacolinha no pé. Ah, tem a sacolinha? Tem. Sidney Almeida, como é que é? Eu tô preparado pra passear de busão? Ah, isso mesmo, é isso que a gente faz. Desse jeito o que vocês fazem? Desse jeito. Pra proteger o Quixute? Claro. Pra proteger a conga? Com certeza. Aí, ó. Quixute protegido. Sítio Recreio dos Bandeirantes, aqui próximo da GO 070. A comunidade chamou, a gente veio atender o pedido, agora espera que as autoridades também atendam e olhem a situação deles. E eu, ó, vou indo embora, que chute cobertinho pra não chegar lá sujo, apesar que já tava sujo, né? E eu tô indo. Tchau pra vocês, vai!